O Evangelho de hoje do anúncio da ressurreição de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo de 1 a 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao raiar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande terremoto, e o anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. As guardas ficaram com tanto medo do anjo, que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres. Vós não precisais ter medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vim de ver o lugar em que Ele estava. E de depressa contar aos discípulos. Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente, para a Galiléia. Lá o vereis. É o que tenho a vos dizer. E saindo às preces do túmulo, como com sentimentos de temor e de grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso o próprio Jesus veio até eles, veio-lhes ao encontro, e disse, Alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração. Jesus lhes disse, Não tenhais medo e de anunciar a meus irmãos que vão para a Galiléia. Lá me verão. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs. Então, Jesus ressuscitou. É uma grande alegria, onde, geralmente, aqui no Brasil, as celebrações são feitas à noite. Geralmente, 8 horas da noite, 9 horas em alguns locais, 6 horas. Mas isso não é o importante. O importante é celebrar com amor, com devoção, a ressurreição de Cristo. Nós ficamos aí muitos dias entre quaresma, semana santa, onde iniciou com o domingo de Ramos, domingo passado. E agora, nós vivemos este momento, essa espera, com todas aquelas mulheres e os discípulos que estavam meio que desacreditados do que tinha acontecido. Imagine você ter a presença de Jesus fisicamente, mas que convive com ele, mas de uma hora para outra ele acaba morrendo na cruz. Ele é fangilado. Como se ele fosse um derrotado, mas ao contrário. Jesus passou por tudo isso para nos salvar. Aparentemente, humanamente falando, parece uma derrota para Deus que o mal tenha vencido. Mas é ao contrário. Aí que a nossa fé fortalece. Porque nosso Senhor já tinha falado para os discípulos, anunciado, que estaria chegando o tempo que iria que os homens iam caluniá-lo, iam dar bofetadas, iam dar com as paradas, iam flagelá-lo, condená-lo à morte. Tudo porque eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. E que Jesus curava através do Beuzebú, do demônio, do príncipe dos demônios. E Jesus vem mostrar para nós hoje. Ele vem ressuscitar conosco hoje. A nossa vida está em torno daquele que é e que era e que há de vir. Uma segunda vez. Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor possa nos iluminar. Que possamos ser como aquelas mulheres que anunciaram e receberam a visita do anjo e o anjo a confortou-lhes. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vamos atrás deles. Que possamos, através dessa ressurreição, desse sábado santo, poder dizer adeus. Senhor, eu estou contigo. Eu não vou abandoná-lo. Jesus está às portas. Jesus falou que ele voltaria uma segunda vez. Como não sabemos. Mas, ele falou, vigiai e orai, para não caíres em tentação. Pois, se soubéssemos, a hora que o ladrão viria, nós nos prepararíamos para a nossa casa não ser roubada. E a nossa casa, nesse caso, é o nosso coração. É o nosso templo. Qual que é o nosso templo? O nosso corpo. Nós, somos o templo vivo do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo habita dentro de nós. Onde Jesus está presente, está ressuscitado em cada um de nós. Por isso, é que diante das dificuldades, diante do Covid, diante da pandemia, Jesus está acima de tudo isso. Não perdamos a fé. Tenhamos coragem de anunciar Jesus Cristo. Não saindo nas ruas, porque não podemos. Mas anunciando a palavra, dentro de casa, entre os nossos familiares. Ligando para alguém, para um amigo, para um colega, para algum parente, enfim. Para todos aqueles que desejam ardentemente ouvir a palavra de Jesus através de você, através de mim, através do nosso irmão. Jesus disse, aquilo que fizeres a cada um de nós, ou fizer a mim, ou fizer a você, é a mim que Jesus fala. É a mim, Jesus, que está se fazendo. Então, tomemos muito cuidado com isso, para que o Senhor possa nos dominar e nos viver e fazer-nos viver esse sábado santo com alegria. Onde nós vamos proclamar glória a Deus, aleluia, Jesus ressuscitou. E que nós possamos, neste momento, dizer a Deus. Obrigado, Jesus, por ter dado a vida para me salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.